Te vi passar na rua e te mandei um beijo Com um sorriso lindo você me correspondeu Eu tô apaixonado, tô sentindo amor Mas você só quer ficar brincar com o meu amor Brincar com o meu amor não vai, não, não Você quer brincar com o meu amor não vai, não, não Brincar com o meu amor não vai, não, não Você quer brincar com o meu amor não vai, não, não Tome Brasil pra galera Rapaz, que que é isso? Vão comigo Te vi passar na rua e te mandei um beijo Com um sorriso lindo você me correspondeu Eu tô apaixonado, tô sentindo amor Mas você só quer ficar brincar com o meu amor Brincar com o meu amor não vai, não, não Você quer brincar com o meu amor não vai, não, não Brincar com o meu amor não vai, não, não Brincar com o meu amor não vai, não, não Brincar com o meu amor não vai, não, não Rapaz